Nacional da apuração de votos para a Presidente da República, porque ela está muito avançada, 92,08% dos votos apurados. Jair Bolsonaro aparece com 55,63% dos votos válidos. E Fernando Haddad do PT com 44,37%. Um dado aqui para as pessoas lembrarem, Jair Bolsonaro eleito o 38º Presidente do Brasil na oitava eleição sucessiva desde a redemocratização. Jair Bolsonaro mora no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, para onde a gente vai agora ao vivo com o Pedro Bassan. Diga, Pedro. Bassan nos ouve? Nós estamos aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. E no momento, o esforço de artifício aqui ao redor, em frente à economia de Jair Bolsonaro, no momento da divulgação da Boca de Urna, dos primeiros resultados da apuração, esse foi o quadro que começou, uma festa muito grande dos apoiadores que interditam as duas faixas aqui da Avenida Lúcio Costa, as duas pistas. Jair Bolsonaro está dentro de casa, dentro do condomínio, e acompanhado de principais figuras da campanha, acompanhado do presidente do PSL, Gustavo Bibiano, acompanhado de deputados do partido, entre eles o filho Eduardo Bolsonaro, acompanhado também de nomes que já foram indicados a ministros, anunciados oficialmente como ministros do futuro governo, como o Paulo Guedes da Fazenda, como o general Augusto Heleno da Defesa, e como o deputado Onyx Lorenzoni da Casa Civil. Esse é o clima no momento, de muita festa, a multidão aqui vai aumentando, desde as primeiras horas da tarde, essa multidão começou a chegar. Na verdade, ao longo de todo o mês de outubro, muitos apoiadores se concentraram aqui, em frente ao condomínio do candidato Jair Bolsonaro, para manifestações de apoio.